Nós estudamos que todas as células do nosso corpo precisam de nutrientes e oxigênio para manter-se vivas. Só que elas não podem ir atrás desses nutrientes e desse oxigênio. Elas precisam receber esse alimento e esse oxigênio. Por isso que nós iremos estudar o sistema cardiovascular, que é o sistema que transporta essas substâncias para todas as células do nosso corpo. O sistema cardiovascular é composto pelo tecido sanguíneo, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Nós iremos estudar cada um deles com seus detalhes. O primeiro que nós vamos estudar é o tecido sanguíneo. O sangue é composto por duas partes. Uma é o plasma, que é a parte líquida, e a parte das células ou dos elementos figurados. O plasma é composto de água, basicamente, mais as substâncias dissolvidas nele. Aqui entram os nutrientes, entram uma parte do gás carbônico, entram os anticorpos e outras substâncias. E os elementos figurados são os glóbulos vermelhos, ou chamados também de hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. O plasma compõe 55% do volume de sangue, e nesse plasma estão dissolvidos os nutrientes e também os produtos da excreção. Os nutrientes que vão para as células do corpo, que vão ser aproveitados, e o excesso, juntamente com os produtos da excreção que foram retirados das células, vão ser eliminados através do suor e da urina. Os elementos figurados do sangue são compostos pelas hemácias ou eritrócitos ou glóbulos vermelhos. As hemácias contêm uma substância chamada hemoglobina, que é uma proteína que dá a coloração vermelha ao sangue devido à presença do ferro na sua composição. E essa hemoglobina, ela se liga ao oxigênio. Então, quando as hemácias passam pelos pulmões, a hemoglobina, ela vai se unir ao oxigênio, formando a oxiemoglobina. Dessa maneira, o oxigênio é transportado até as células, onde essa ligação entre a hemoglobina e o oxigênio é desfeita. E então, a hemoglobina vai se unir a uma parte do gás carbônico, que é proveniente das células. A outra parte vai ser diluída no plasma e vai ser levada até os pulmões para ser eliminada. As hemácias, elas são células anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo. Elas são as únicas células do corpo que não possuem núcleo. Mas não, elas não são células procariontes. Elas são, sim, células eucariontes, mas na sua fase jovem, elas possuíam núcleo. E quando elas amadurecem, nesse amadurecimento, elas perdem esse núcleo. Ok? Outro tipo de célula que existe no nosso sangue são os leucócitos, ou glóbulos brancos. Eles têm a função de proteger o nosso corpo contra os corpos estranhos, micróbios, ou qualquer outro tipo de corpos estranhos, bactérias, vírus. E quando esses corpos estranhos entram nos tecidos, através de algum ferimento, né? Ou através do ar mesmo, quando nós inspiramos, os leucócitos vão até o encontro desses corpos estranhos e vão combatê-los. Os leucócitos vão ser os soldados de defesa do nosso corpo. Eles fazem isso através da fagocitose, que é um processo onde os leucócitos englobam esses micro-organismos, digerem esses micro-organismos. Ou então, eles vão agir na produção dos anticorpos, que são também proteínas, que se prendem à membrana desses micro-organismos e os paralisam para ajudar aí na ação dos leucócitos responsáveis pela fagocitose. E por fim, as plaquetas que têm a função de coagulação sanguínea. Quando acontece algum ferimento, muitas dessas plaquetas são rompidas, né? E elas vão liberar uma substância que vai induzir a coagulação. Então, nesse ferimento, é importante a presença dessas plaquetas para conseguir fechar ali esse ferimento e não haver uma hemorragia, né? Existem pessoas que têm problemas de coagulação sanguínea e qualquer ferimento pode causar uma hemorragia na pessoa. Então, essas células são muito importantes para essa questão aí da coagulação do sangue. Aqui nós vemos uma imagem das células sanguíneas no microscópio. Podemos identificar aqui um leucócito, que é essa célula maior. A diferença entre ele e as hemácias é que ele possui núcleo. Aqui no caso, ele tem três núcleos. Nós temos aqui também as hemácias, que são um pouco menores em tamanho, né? E temos aqui as plaquetas, que estão aqui nessas bolinhas pretas ali, né? São bem menores, são bem pequenininhas e estão bem coradas de violeta. O sangue percorre o corpo num sistema de dutos, que são chamados de vasos sanguíneos. Nós temos três tipos de vasos sanguíneos no nosso corpo. Um deles são as artérias, que são os vasos que partem do coração, ou seja, ele manda sangue para fora do coração, em direção a todas as partes do corpo ou ao pulmão, tá? E são vasos que pulsam, justamente porque recebem esse bombeamento de sangue, né? E por isso causam pulsos aí nesses vasos. Então, as artérias são vasos que têm essa pulsação. A gente consegue sentir essa pulsação quando a gente encosta o dedo indicador no pulso aqui do outro braço. A gente consegue sentir a pulsação dessas artérias, tá? E essas artérias têm paredes mais espessas, mais grossas e são mais internas no nosso corpo. Nós temos aqui a artéria que parte do coração, que sai do coração em direção ao pulmão, para levar o sangue rico em gás carbônico para o pulmão, chamada de artéria pulmonar. E a artéria que parte do coração, que sai do coração e manda sangue em direção a todas as partes do nosso corpo, é a artéria aorta. Já as veias são vasos que chegam ao coração, ou seja, traz sangue de todas as partes do nosso corpo para o coração. Essas veias não pulsam e elas têm paredes mais finas do que as artérias e elas também são mais superficiais. A gente consegue, inclusive, enxergar algumas veias através da pele. Como, na maioria dos casos, aqui na maioria das veias, corre sangue rico em gás carbônico, a coloração desses vasos, dessas veias, é um pouquinho mais azulado devido à presença desse gás carbônico. Mas, cuidado, nem todas as veias carregam sangue rico em gás carbônico. As veias que trazem sangue dos pulmões em direção ao coração, levam sangue rico em oxigênio para o coração. E, no caso das artérias, da artéria que parte do coração em direção ao pulmão, o sangue dessa artéria vai em direção ao pulmão rico em gás carbônico. Então, cuidado, porque não é todas as artérias que levam sangue rico em oxigênio e não são todas as veias que levam sangue rico em gás carbônico. E, por fim, nós temos os capilares, que são tubos minúsculos e muito finos. Quando eles entram em contato com as células do nosso corpo, permite a passagem de substâncias entre a célula e o sangue. Então, do sangue vai o oxigênio, os nutrientes para as células e das células passa o gás carbônico e os produtos da excreção. E esses capilares podem ser chamados de arteríolas, quando são as ramificações das artérias, ou as vênulas, quando são as ramificações das veias. O coração, ele é um órgão oco. Ele é formado por um músculo, um músculo com movimento involuntário. É chamado de músculo estriado cardíaco, que se contrai e relaxa constantemente, servindo como uma bomba de sangue para as diversas partes do corpo. No momento em que o coração contrai, ele expulsa o sangue, ele bombeia o sangue para fora dele, em direção às partes do corpo, nós chamamos esse movimento de sístole. E quando o músculo cardíaco relaxa e o coração se enche de sangue, nós chamamos esse movimento de diástole. O nosso coração é dividido em quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos. Esses átrios e ventrículos se comunicam através de válvulas que impedem o retorno do sangue. Ou seja, o sangue entra pelo átrio e passa para o ventrículo. E esse ventrículo bombeia o sangue para fora do coração. E essas válvulas que comunicam o átrio e o ventrículo se fecham na hora desse bombeamento para que o sangue não retorne para o átrio. Então, no lado direito, ocorre a passagem do sangue rico em gás carbônico, que vem de todas as partes do corpo e vai em direção aos pulmões. E no lado esquerdo, nós temos a passagem somente de sangue rico em oxigênio, que vem dos pulmões e vai ser bombeado para todas as partes do corpo. Então, como nós falamos, no caso aqui do lado direito, o sangue vem de todo o corpo pela veia cava, porque a veia é um vaso que chega até o coração. Então, esse sangue rico em gás carbônico, que vem de todas as partes do corpo, chega até o coração pela veia cava, passa pelo átrio, vai até o ventrículo e é bombeado e vai em direção ao pulmão através da artéria pulmonar. Quando esse sangue volta dos pulmões, ele volta pela veia pulmonar, entra no coração pelo átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e é bombeado para fora do coração pela artéria aorta, que vai levar esse sangue para todas as partes do corpo. E o coração também é formado por células vivas. Ele é um órgão que trabalha constantemente, ele não para. Por isso que seus tecidos precisam de uma boa quantidade de sangue. Você sabia que o nosso coração foi projetado para receber cinco vezes mais sangue que a maioria dos outros tecidos do corpo? É, ele consome muito, ele consome cerca da décima parte do oxigênio que é usado no corpo. E as artérias que levam o sangue para irrigar essas paredes do coração são chamadas de coronárias. Elas recebem o sangue da artéria aorta e levam esse sangue também em direção às células cardíacas. Bem, nessa aula, você aprendeu um pouco mais sobre o sistema cardiovascular, os órgãos que compõem esse sistema e as suas funções. Na próxima aula, nós falaremos sobre os tipos de circulação. Até a próxima! Tchau!